MÚSICA Olha o Wolverhampton, começa a procurar aqui do Sova Potts. A casa do Aston Villa, linda a jogada do Ruba Neves. Nelson Semedo, o cruzamento, o golo. Sérvia. Franco, Sérvia, aparece na cana do golo. E marca o primeiro para o Wolverhampton. Bem aqui o Wilson. Reparem no passo do Ruba Neves, é muito importante. E depois o trabalho do Nelson a vir à linha. O cruzamento é no timing certo. Espera o momento. E Sérvia aparece muito bem a marcar. Cavani. Sérvia. Passou. Olha. Pisa na partida. Oh, Jesus. Mete o serve, Jesus. O homem já está quente. E começa logo a jogar o triplo. Não dá, sabe? Golou. Lorente. Que bolão do Lorente. Eles têm sido muito criticados pelas suas entradas duras e que já deu dois cartões vermelhos ainda há pouco tempo. Agora aqui muito bem o passo do Ruba Neves. Mais uma assistência para o capitão. Mais uma assistência para o capitão e o Oriente no jogo aéreo. Efeito treinador chegou. Efeito treinador chegou. Ainda falta muito campeão. Ainda falta muito campeão até. O Tottenham pode dar a volta. Mas já tem cinco pontos de desvantagem. Opa! Até apareceu logo o novo contrato do Jeff Xixi. Será que a equipazinha do Arsenal, amigos? Com o Runarsson, Chambers, Gabriel, Dakona, Bellerin, Saka, Guionduzi, Partey, Pepe, Abumayang e Lacazette. Lacazette e o Abumayong. Aí vem eles. Os dois. A equipa aqui do Overham terá vir com o seu 4-3-3 habitual. Serve novamente a titular depois de um grande jogo que fez na partida passada. a bizarro, melhor na exibição do Sérvia até o momento. Depois vai ficar aí também desprevão no chat. Não, não. O primeiro remate à baliza do Arsenal. Gol. Não, não. O Ovos ainda não conseguiu entrar na partida. Vamos ver se é agora. Renato. Ruben. Renato. Fica jogo para o Madison. Nelson aqui no apoio. Cruzamento. O golou. Edison Cavani. Olha, a cena é essa. O Cavani nem é preciso de muitas oportunidades, chat. Ele é goleador. Bem, o Nelson se mete também no apoio, chat. Bom cruzamento, né? O Cavani na finalização acaba por ter um bocadinho de sorte. A bola bateu ainda no jogador. Mas lá está. Um remate à baliza um golo, tal como o Arsenal fez. Toma as partas aí. Bola atrás, mas Cavani rouba. Lá vai ele, Cavani. A virar aqui para a esquerda, o Madison já dominou o remate de defesa do Runarsson. Muito bem, Cavani. Atento ali. Reparem o couro. Senão tinha três homens cá atrás. E mesmo assim, perde a bola. Quase o Llorente. Acabou o Manco passou para o ponto. Atenção. O Wolverhampton. Ruben Eves com espaço. Chuta. Boa, 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 boa. Sobe, 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 sobe. Nossa, que bolão ali do William. Calma agora, Ruben. Linda a bola. Harrison no contra-ataque do Wolverhampton. Tem Cavani. Tem lá na direita o jogador. Vai sozinho. Meu Deus. É isto, Jack Harrison. Boa, gostava Assunção na recuperação. Lá vai o Wolverhampton. Renato. Ruben Eves. Assunção. Atenção a Renato. Mais liberdade agora para jogar. Nelson Semedo. Renato. Cavani. Quase conseguiam arrematar para a baliza. Último minuto da partida. Lançamento para o Arsenal. Barizic. Boa. Bora, bora. Ah, sou o árbitro. Quer dizer, quando é os outros, é sempre mais um minuto extra. É, um empate com o Arsenal não é um mau resultado. Aí olhas os físicos do Cavani. Isto não dá para controlar, mas é a idade, não é? Mas é insano. É a média de golo que ele tem. 14 jogos, 11 golos, luz assist. O Baneves e o Renato estão a descansar neste jogo contra o Southampton. Oh yeah, let's go. Southampton, Wolverhampton. Sul de Inglaterra. Ai, ai, ai. Bom marchinho. Walker Peters. Bem no Nementos. Volta à titularidade. Também alteração na lateral esquerda. Alteração ali no Gustavo Assunção e no Jordão. E também no Jack Harrison. São 4 jogadores que não têm sido titulares ultimamente. Com os bons resultados a aparecerem. mas aqui forçosamente depois do empate com o Arsenal com apenas um dia de descanso um dia de viagem houve necessidade de descansar pelo menos o Ruben, o Renato o próprio o Vinagre perda de qualidade atenção Didi que perigo era um bom cruzamento do Nuno Mendes Harrison a trazer a bola de direita para a esquerda entrega no Nuno Nuno Mendes cruzamento é bom Cavani nossa senhora o que é que aconteceu? Olha, atenção a pressão alta a dar certo aqui do Alvarado recupera desequilibrada a equipa do Soltantor vai sofrer já está Madison os marca a voltar à esquerda e a voltar aos golos grande recuperação de bola do Jordão e depois foi Harrison com um passe fantástico a pôr na cara do James Madison o Samboli vai tentar tapar Redmond do Rob aí só pode ser brincadeira chato lembrei-me que tem ali um Donalds americano tem que ir buscar peraí o Didi está cansado eu sei vai ser o intervalo agora não vale a pena outra vez não ai é 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 chato o que é que se passa o que é que se passa estamos a ser completamente atrocidades pelo pelo Soltantor só precisamos de um gol para galvanizar chato para dar a volta a isto ai olha para isto bate em tudo é uma floresta é uma floresta de pernas já este tem o Morelos lá na frente e o Wings e este Redmond da partitude a diferença é eles vão lá no Marco eles vão lá e marcam é a diferença e está 5-1 podia estar 5-1 para mim também criado tem criado a bola bate aqui ou bate ali olha a forma como as defesas do Soltantor quase que heroicamente tiram a bola já temos uma margenzinha mesmo com esta derrota para o Everton estamos no 7º lugar que é o mesmo lugar que fizemos época passada ainda agora renovámos o contrato com os chineses enganámos os bem não é só os outros que enganam os ingleses a gente também engana os chineses então basicamente as coisas estão tranquilas em termos se foi uma derrota já está isto é o momento ganhas parece que és o maior do bairro perdes um jogo já lá meu Deus já perdes o pior treinador do mundo não pode ser temos 5 pontos de avanço do Everton temos 5 pontos de avanço do Everton estamos muito mais perto do Arsenal do Norwich apenas a 1 ponto do Arsenal a 2 do Norwich a 4 do do Manchester City a gente está numa intermitência ora perdemos ora ganhámos ora perdemos ora perdemos ora ganhámos ora ganhámos e agora empatámos e perdemos vamos jogar contra o Bristol Rovers é um bom jogo para recuperar a moral jogamos em casa para a taça vamos embora chato depois vamos entrar aí Newcastle, Bournemouth e Watford são 3 vitórias consecutivas de bom espetáculo amigos depois podemos ir para a cama dormir descansados vamos embora rola a bola no molino jogo para a taça honra o mate boa iniciativa aqui do Wilson boa Renato Ruben vai ser muito bem jogado aquilo é quality aqui Ruben Wilson o passo do Wilson é determinante Ruben Eves Renato vira da frente um grande passo para ser vigulo porquê 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 eles não jogam sempre assim levaram a pogrede então nesse aspecto boa boa Fábio Silva boa depois o novo apodeio tem o Mateus Reis é verdade ui que bomba derruba Neves 4 amigos daqueles passos que tu que as equipas eia que o cara que golo de Renato Sanchez eu não sei qual é que é o melhor da partida porque são só golões sabe bocadinho no jogo que trouxe ao Thumbton fomos nós que enchemos a balise agora alguém que arranja um saco para este Bristol City para ele estar lá para onde veio esse tipo de negócios que existem olha 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 ai o guarda-redes e é o Rubaneves pumba lá para dentro Fábio Silva mas o jogão Fábio Silva o titular no campeonato é difícil porque este jogo é um jogo à parte depois chega o campeonato e o sinal marca um mas pelo menos fico com vontade disso Fábio Silva